E na manhã de ontem a Polícia Federal de Três Lagoas cumpriu um mandado de busca e apreensão em uma operação denominada NUMUSBAR. A investigação foi sobre os desdobramentos de diversas apreensões de nota falsa aqui em Três Lagoas. Inclusive nós trouxemos essa informação, acho que foi no começo desse mês, de que os comerciantes aqui de Três Lagoas estavam preocupados porque houve um aumento no número de distribuição de notas falsas. E a informação que a polícia tinha é que um morador aqui de Três Lagoas seria o responsável por essas distribuições durante o cumprimento desse mandato aí. Foram apreendidos aparelhos celulares, bem como também documentos com anotações que indicam que esse investigado realmente comercializava essas cédulas pela internet. O suspeito foi ouvido e liberado. Os objetos foram apreendidos, na verdade, passarão por exames fericiais e análise da equipe de investigação. Caso seja indicado que esse homem é o responsável, ele poderá responder pelo crime de moeda falsa com pena de até 12 anos de cadeia. Nós trouxemos essa informação aqui no Pulseira, inclusive. E aí a polícia, desde aquela época, já vem investigando para tentar saber quem é o possível autor ou a possível autora que estaria distribuindo essas notas aqui em Três Lagoas. O fato é que, quando entra uma nota falsa, principalmente notas de 200 reais, então eu chamo a atenção para você, meu amigo comerciante, você, meu amigo do comércio aqui de Três Lagoas, de toda a nossa região, fica ligado. Tem os procedimentos para você saber se a nota é falsa ou se a nota não é. O fato é que, entra a nota falsa, na correria muitas vezes, você vai lá, você pega a nota, você dá o troco, vai faltar no final do dia. E é complicado, duzentão, meu querido. Não é fácil, não. A polícia federal já vinha investigando e agora a casa caiu para esse morador aqui de Três Lagoas.